Oi gente, seja todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou cuidar aqui da horta, colocar a dor e vou compartilhar com vocês aí. E aí ó gente, eu vou pôr a dor nessa alface nesse cantinho e vou mostrar para vocês aí, vou mostrar para vocês o adubo que eu já misturei e aqui eu misturei o esterfo de gado, o de galinha e a paella de arroz e um pouco de cinza que está amontoado aí. Misturei tudo e agora eu vou colocar minha alface e naqueles correntinhos lá. Eu vou mostrando vocês aí. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.